Depois de mais um reajuste, o preço da gasolina pode chegar a R$ 4,59 aqui na capital. O valor considerado absurdo tem feito muitos motoristas optarem por outro tipo de combustível, o gás natural veicular. Em um ano, o preço da gasolina subiu R$ 0,65. Aqui na capital, custa em média R$ 4,49 e o combustível pode ficar ainda mais caro. Eu colocava R$ 5,10, eu rodava Manaus quase todos. Agora eu coloco R$ 10, não vou mais nem na cidade de Nova e volto. Está um absurdo isso aí, mano. Está complicado de andar de carro, tanto é que a gente até evita de sair mais, né? Pelo preço de gasolina para economizar. O último reajuste feito pela Petrobras foi nessa terça-feira. O litro da gasolina pode custar até R$ 4,59, valor que ainda não foi repassado para os consumidores. Eu estou, no meu caso, segurando, cortando despesa, abrindo mão de lucro, para poder não repassar de uma vez só nesse momento, mas em qualquer momento puderá ser repassado. Com o preço da gasolina sempre subindo, outro combustível tem ganhado a preferência dos condutores. E não é o etanol, e sim o gás natural veicular. O motivo é simples, é bem mais econômico. Um carro com kit gás, por exemplo, tem o dobro do rendimento de um carro movido a etanol. Este motorista de aplicativo trocou a gasolina pelo gás natural há quatro meses, e a economia chega a R$ 500 por semana. Antigamente, somente com gasolina, eu tinha um gasto semanal de R$ 800. Agora caiu para R$ 300. A instalação do kit gás precisa ser aprovada pelo Detran durante uma inspeção de aptidão veicular. O investimento é de R$ 4.500 até R$ 6.000. Quem quiser pôr o GNV realmente é caro, mas faça um esforcinho, economiza um pouco a mais aí, que você consegue e você vai ver o resultado positivo. Além de ele ter um gás natural, ele ser um combustível limpo, ele não danifica o motor, porque ele não queima, ele deixa o óleo intacto do carro. Atualmente, cinco postos de combustíveis em toda a capital fazem o abastecimento do gás natural veicular, que até março custava R$ 2,85. Hoje, o menor preço encontrado pelos motoristas é R$ 3,19. Mas, de acordo com a Cigás, esse aumento é repassado pelos proprietários dos postos, pois a companhia trabalha com preços tabelados. Ainda segundo a Cigás, para a criação de mais postos de abastecimento, é preciso que a demanda do produto aumente. A Rede Pública Municipal de Ensino vai receber 400 novos professores. Eles foram aprovados no concurso da CEMED em janeiro. Mais de 20 mil candidatos fizeram o concurso. 5.414 foram classificados. A CEMED vai chamar 400 professores para renovar o quadro na Rede Municipal de Ensino. Mostraram 5 mil aprovados e 22 mil. E mostraram que nós podemos já convocar esses primeiros 400. O resto fica para desenvolver a nossa necessidade. Dos 400 educadores, 78 vão ser os primeiros a lecionar nas disciplinas de Matemática e Ciências. Os demais vão ser chamados até o dia 30 de junho. A lista dos aprovados já foi divulgada. A consulta pode ser feita pelo site que aparece na sua tela. Agora vamos falar de esporte. O Manaus fez hoje o último treino antes da estreia na Série D do Brasileiro neste sábado contra o Baré de Roraima. A equipe viaja hoje à noite e quem acompanhou e tem os detalhes é o repórter Vitor Gouveia. Pois é, Mariana. Hoje nós acompanhamos o último treino do Manaus antes da estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. O time vai ter dois desfalques. O primeiro é o grande destaque do time, o meio atacante Hamilton, que ainda se encontra machucado com uma lesão no joelho e ainda está no departamento médico que vai passar por exames. O outro desfalque é o volante recém-chegado Jean Carlos. Ele veio do Rio Negro, mas a documentação ainda não está regularizada. A grande novidade fica por conta da estreia do atacante Marcelo Nicássio. O Manaus, recentemente, foi bicampeão amazonense e semifinalista da Copa Verde. Agora eles terão outro grande desafio pela frente. O técnico Igor Cearense conversou com a nossa equipe e falou como é que está a expectativa para essa grande estreia. A Série D é um campeonato muito duro, muito difícil, então você tem que estrear bem. Estamos muito focados, muito agradecidos com essa oportunidade aí, com a efetivação no cargo. E futebol é resultado, a gente tem sempre que buscar as vitórias. O primeiro adversário do Manaus será o time Baré, lá de Roraima. O time amazonense viaja hoje à noite para a Boa Vista e o jogo está previsto para o dia 21, no próximo sábado. Volto com você, Mariana. Obrigada, Victor. No próximo bloco, bandidos fazem funcionários de loteria refeios no Alvorada e levam 100 mil reais dos caixas. É depois do intervalo.